Há quem lute a vida toda para baixar o colesterol, que leva a problemas do coração. E uma pesquisa recente mostra que o aumento dele é mais comum, sabe em quem? As mulheres. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Eu estou recebendo aqui hoje o cardiologista João Lucas Ocônio e a nutricionista Ana Paula Camasmin com a gente. E você pode participar também. Se o seu colesterol está lá nas alturas, você não consegue baixar? 9, 9, 8, 9, 7, e você participa dessa prosa. A ambos, muito obrigada por terem vindo. João, obrigada por ter atendido o meu pedido mais uma vez, viu? Bom dia, Mônica. Eu que agradeço o convite. Um dia importante hoje. E as mulheres estão liderando também isso? O colesterol é mais alto nelas? É, Mônica. É importante lembrar para o seu público que o colesterol é uma gordura no sangue. E ele varia o seu nível no sangue de acordo com a genética da pessoa. Tem pessoas que têm uma genética que produzem mais colesterol. Com os níveis de hormônios circulantes, né? Então, a idade também tem uma certa influência. Com a estrutura muscular, com o nível de atividade física que a pessoa faz. Então, como os homens, pela questão hormonal, pela questão de estrutura muscular que eles têm, eles lidam com o problema, mas as mulheres, por incrível que pareça, também apresentam colesterol alto, muitas vezes, e também precisam se cuidar. Precisam se cuidar. Então, mande sua pergunta aqui. E a alimentação é um ponto fundamental, Ana Paula? É um ponto muito fundamental, principalmente nos dias de hoje, né? Que as pessoas estão buscando algo mais prático, algo mais rápido nesse dia a dia tão corrido. E, infelizmente, as pessoas estão se alimentando muito mal. Muito mal, né? Muito mal. E não só adultos, mas também crianças. Você percebe isso? Principalmente crianças, que nós estamos hoje na fase do fast food, né? As crianças estão buscando mais esse tipo de alimentos. Na verdade, os alimentos que elas conhecem, né? Infelizmente, não é igual antigamente, quando nós não tínhamos esse tipo de alimentação. É muito salgadinho, né? Muito. É muito, como ela disse, o fast food. E aí, esses problemas do coração, que vêm pelo colesterol, João, vão aparecendo cada vez mais cedo? Isso, Mônica. Então, o colesterol, ele é uma gordura que ele é importante pra nós. Pra gente, né? Ele participa da formação de vários hormônios, ele participa da formação das células. Então, todos nós temos o colesterol, naturalmente. Mas, dependendo do que você come, o seu fígado transforma essa gordura num colesterol pior, num colesterol mais ruim, mais maléfico. Temos um colesterol que é bom e um colesterol que é muito ruim. E o nível alto desse colesterol no sangue, ele não faz mal por si. O problema é, quanto mais alto ele estiver, maior a chance dele entrar pra dentro da camada das artérias. Que vão levar sangue pro coração, vão levar sangue pra cabeça. Então, desde muito cedo, Mônica, isso pode acontecer. Crianças, adolescentes, que às vezes têm um trauma, têm um acidente e vêm a falecer. Quando nós fazemos autópsia dessas pessoas mais novas, 20, 30 anos de idade, a gente já observa placas de gordura nas artérias e uma boa parte dessas pessoas. Então, desde muito cedo, o problema vai se instalando. E como a doutora Ana Paula falou, crianças e adolescentes com uma alimentação inadequada, os problemas cardiovasculares têm se manifestado mais precocemente. E a questão também do sedentarismo, né? É, bem lembrado. Associado à má alimentação com o sedentarismo. Aumenta esse risco. Aumenta esse risco. Inclusive, Ana Paula, né? Preparou pra gente um material. Vou ver se o pessoal separou algumas imagens. Olha, frituras. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Ana Paula. É, porque nós temos os alimentos que contêm colesterol. E nós temos os alimentos que têm as gorduras ruins, que são as gorduras saturadas, que são as gorduras hidrogenadas, que são as gorduras trans, que também pioram essa questão do colesterol. Então, nós temos os alimentos que contêm e os alimentos que pioram. Então, nós temos os alimentos que contêm colesterol. Muitos são as vísceras, né? Então, pra quem tem o colesterol alto, nós temos que orientar pra evitar o consumo de coração, de moela, de fígado. E também evitar esses alimentos industrializados, que tem uma quantidade muito grande de gorduras saturadas. Salgadinhos, né? Sorvete, gordura hidrogenada, as bolachas. Então, tem que ter toda essa orientação, que não são só os alimentos que contêm colesterol, mas os alimentos também que contêm esses outros tipos de gorduras maléficas. A gente tá vendo até falando de criança, né? Olha a bolacha. Bolacha também tem. Muita quantidade. Muita quantidade. De gorduras ruins. Em geral, Mônica, tudo que vem em pacote, né? Industrializado. Industrializado. Industrializado em pacote, em vidro, vem com conservante. E um ótimo conservante é a gordura hidrogenada, né? Ela é muito boa pra conservar os alimentos. Mas ela é muito inflamatória e muito ruim pro organismo no sentido de elevar o nível de colesterol. Por exemplo, a manteiga. Tem muita gente na nossa região, principalmente, a manteiga, ela tem... É, que tem essa comparação entre manteiga e margarina, né? É. A margarina, ela é um produto industrializado. Ela não é um alimento. A manteiga, ela é um produto natural. Ela é de origem animal. Por isso, ela tem colesterol. Então, a recomendação é o equilíbrio. E também a gente tem que avaliar esse paciente individualmente. Qual está esse nível de colesterol? Eu preciso realmente eliminar, tirar esses alimentos ou eu posso entrar em equilíbrio? Não é só cortar. Às vezes a gente pode não. Com moderação, essa quantidade de manteiga você pode utilizar ou não. Então, vai um pouquinho de cada paciente também. Vai muito nessa questão do exagero. A gente tem exagerado bastante, né? E aí eu entro também numa outra questão. O colesterol, ele pode ser genético ou pode ser muito pelo nosso estilo de vida? Isso aí, Mônica. O colesterol, ele tem uma característica genética, sim. Nós produzimos colesterol, todos nós produzimos. Infelizmente, Mônica, nós temos algumas famílias, né? Onde as pessoas, às vezes, se alimentam bem, fazem atividade física, mas tem o que a gente chama de dislipidemia familiar. Ou seja, eles têm uma mutação genética que o organismo deles, independente do que eles comerem, vai produzir muito colesterol. Mesmo nessas pessoas, o consumo moderado de gordura, principalmente as saturadas, ela é recomendada, porque a gente consegue abaixar um certo tanto no nível de colesterol circulante. Em geral, se a pessoa se adapta a uma dieta balanceada, faz atividade física com regularidade, a gente consegue abaixar aí 10, 20% do nível de colesterol. Para muitas pessoas, essa redução é satisfatória. Mas, infelizmente, nós temos algumas pessoas que produzem muito colesterol que só isso não vai resolver. E nós vamos precisar também associar o tratamento medicamentoso. Além do medicamentoso, tem toda essa reeducação, né? Essa volta para uma alimentação de verdade. Há muita resistência, muita dificuldade, Napal? Muita resistência, principalmente com a questão de organização. Porque evitar alimentos industrializados, né? Conseguir se programar, fazer o seu próprio alimento, hoje em dia está muito complicado. E as pessoas colocam muita dificuldade em cima disso. Até a questão também de se organizar para ter uma hora de atividade física diária também. Mas tudo é possível, né, gente? Tudo é possível. Tudo é questão de prioridade. Exatamente, da gente mudar hábitos que não fazem tão bem para a gente. Vou fazer uma pausa com os nossos convidados, o Dr. João Lucas Ocone e a Ana Paula Camasmi, que estão aqui conosco, né, para poder conversar sobre colesterol. Para você poder fazer as suas perguntas pelo 99897000. A gente está falando sobre o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Olha, pelo menos 40% da população do país sofre com a doença. Com a gente, o cardiologista João Lucas Ocone e nutricionista Ana Paula Camasmi. É um número alto, né? 40% da população. Isso, Mônica. Então, o colesterol, ele está em todos nós, né? O que a gente precisa se preocupar é em que nível que ele está. E para a maioria de nós, se você não tem um outro problema de saúde associado, se você não fuma, se você não tem diabetes, se você não tem pressão alta, né? Se você está numa família onde é raro os problemas como infarto, AVC, a gente pode até tolerar um nível mais alto de colesterol, né? E hoje a gente se baseia muito no LDL e colesterol. Então, é importante aferi-lo de vez em quando, fazer uma avaliação, para ver, em geral, aquelas pessoas que têm o LDL e colesterol muito alto, independente de qualquer coisa, ele vai precisar, não só de modificar o estilo de vida, como também usar uma medicação para baixar. Qual que é esse índice hoje? Aí, hoje nós temos, então, diretrizes, para não ficar assim, né, Mônica? No que eu acho que deve ser, o que você acha. Hoje nós temos estudos científicos que analisam nível de colesterol e incidência de doenças, como infarto, AVC. E hoje a gente já sabe, então, que depende do perfil da pessoa. Se a pessoa tem diabetes, por exemplo, ela tem que ter o LDL e colesterol mais baixo. Se ela fuma, tem pressão alta, outras coisas associadas, também. Se ela já teve um infarto, um AVC, para você ter uma ideia, o índice de LDL tem que ser menor que 50 hoje. Então, é muito baixo. Muito dificilmente a pessoa vai ter isso naturalmente, sem usar medicação. Deixa eu te trazer uma pergunta para uma pauta. A turma está participando conosco. Óleo de canola, de girassol e outros. São melhores que os outros óleos, né? A Liliane, do Novo Mundo, que está perguntando. Esses óleos industrializados, eles surgiram a partir dessa necessidade de ter um óleo, né, que substitui a banha, que não tem colesterol. Mas a questão desses óleos industrializados é que eles têm uma quantidade de gordura que é inflamatória, né, que pode sim piorar essa questão do aumento do colesterol. Então, a gente tem que repensar nessa questão dos produtos industrializados e dos produtos naturais. Priorizar os produtos naturais. O Agnaldo diz o seguinte, que ele sabe que banho de porco faz mal. Tem muita gente usando banho de porco, né? Mas o azeite é caro. Para algumas pessoas, ele é inacessível. E aí? A banha, ela faz mal quando você utiliza uma quantidade muito grande, né? Porque a maioria das pessoas, né, usam uma quantidade muito grande de óleo, de azeite para fazer os alimentos. Agora, se você usar uma porção pequena, né, uma pontinha de uma faca somente para grelhar a cebola, o alho, com certeza a melhor opção é a banha e o azeite. Olha, interessante. Viu a dica aí, Agnaldo? A Sandra, lá de Capinópolis, contou o seguinte. Há sete anos, ela toma corticoide. E tem colesterol alto. E não está baixando de jeito nenhum. Tem alguma relação com corticoide? Isso. Algumas medicações, Mônica, podem fazer um aumento do índice de colesterol. Os antifamatórios, corticoides, também podem interferir, né? Existem outras medicações que interferem até mais. E aumentam mesmo o índice de colesterol. Então, principalmente essas pessoas que têm a tendência genética a já terem o colesterol alto, dependendo do uso de uma ou outra medicação, esse índice pode se elevar ainda mais. Vou fazer uma pausa com vocês, tá? Com o Dr. João Lucas e Ana Paula. Daqui a pouco a gente vai trazer os alimentos do bem, eu vou, entre aspas, né, Ana Paula? E a gente continua essa conversa e também as suas perguntas. Voltamos à nossa conversa sobre o colesterol com o Dr. João Lucas O'Connell e Ana Paula Camazmin. Deixa eu trazer a pergunta, Mônica, tira a dúvida, por favor. Tiro. Gostaria de entender melhor, até o fígado bovino também aumenta o colesterol? É, o fígado bovino, as vísceras, né, elas estão no topo da quantidade de colesterol. Sem gramas de fígado, você consome mais do que a recomendação diária de colesterol. Então, tem que ficar atento e evitar bem as vísceras, quem tem um probleminha de colesterol. Muito bem. E os embutidos também, né, Mônica? É, salsicha, linguiça, então tomar cuidado, bota dela. A gente tem aqui também, olha, a Luciene, Mônica, eu tenho colesterol alto, gostaria de saber se tem algum tratamento natural para controlar, tem? Isso, então, todas essas orientações de alimentação que a Dr. Ana Paula colocou são importantes para que a pessoa tente diminuir um pouco o nível de colesterol. Atividade física também é essencial, a pessoa precisa fazer, praticar atividade física regularmente, 4, 5 vezes por semana. Tanto os exercícios aeróbicos e também aqueles contra resistência, musculação, pilates, os dois tipos de exercícios são benéficos. Essas são as medidas naturais, mas que realmente impactam. Tem gente que acha, né, ah, se eu tomar água com limão, chá de berinjela, quer dizer, existem muitos modismos, mas que na verdade não existem estudos científicos que comprovam a redução dos índices de colesterol se você só fizer uso de um chá ou de uma substância natural. Agora, tem várias medicações que podem ser usadas, algumas que diminuem a absorção do colesterol pelo intestino. Então, aumentam a eliminação pelas fezes e outras que agem no fígado, fazendo uma transformação do L-colesterol, metabolizando o L-colesterol, LDL-colesterol e diminuindo seus níveis. Muita gente toma, né? Isso, e na alimentação, da mesma forma que tem esse medicamento que diminui a absorção desse colesterol no intestino, nós temos as fibras, que as fibras, elas fazem essa função, né, de diminuir. Elas formam uma capa protetora no intestino, diminuindo a absorção desse colesterol e ajudando a eliminar. E vou até me chamar a nossa listinha que a Ana Paula preparou pra gente, dos alimentos, né, que nós podemos ter à mesa pra controlar o colesterol e também prevenir, né? Só pra reforçar as fibras, aveia? Aveia, as folhas, chia, linhaça, as frutas com casca, o bagaço da laranja. Então, todos esses alimentos que contêm fibra vai nos auxiliar muito nessa questão. O queijo, né? O queijo, eu tenho que tomar cuidado com ele? Tenho que tomar cuidado com os queijos amarelos, né? Esses queijos mais amarelos contêm mais gorduras. Então, dar preferência pra esses queijos mais brancos, que eles vão conter menos gordura. Nosso queijinho fresco de todo dia, né? A Kelly tá contando o seguinte, que mantém uma alimentação saudável, pratica atividade física, mas o colesterol, como é que é? O meu colesterol bom é sempre baixo. Como é que eu posso melhorar isso? Ou deixa tranquilo? A opinião de vocês dois. Isso, aí o colesterol bom, quanto mais alto ele estiver, melhor. E já existiram na história da medicina aí, mais recente, Mônica, algumas medicações que tentaram aumentar o índice de HDL e colesterol. E foram muito eficazes nesse aumento. Mas esse aumento artificial do HDL, através de medicamentos, nunca se mostrou eficiente em termos de reduzir infartos, reduzir AVCs. Então, hoje nós não temos a indicação de usar um remédio específico pra aumentar o HDL e colesterol. Que é o colesterol bom. Então, a pessoa tem que se contentar, já tá fazendo o possível. Alguns alimentos, como a doutora Ana Paula já colocou, além de outros, como castanhas, nozes, né? As oleaginosas, elas também aumentam o HDL e colesterol. O suco de uva e o vinho tinto também levam aumento do HDL e colesterol. Mas o que realmente faz a diferença hoje, pelos estudos científicos, é a redução do LDL e colesterol. E aí, se o LDL e colesterol estiver alto, junto com o HDL baixo, isso é um perfil que não é muito legal. E aí, a pessoa deve usar remédio, já que os que aumentam o HDL não são bons. Aqueles que reduzem o LDL são importantes. É um acompanhamento de uma equipe. Então, a questão da casca da uva, que tem o resveratrol, né? Então, ela tem essa comprovação científica que consegue ajudar a reduzir esse colesterol ruim. E por ela ter também quantidades antioxidantes, então ela tem também essa função de ajudar a melhorar o HDL. E também a atividade física é comprovada que ajuda a melhorar o colesterol bom. Deixa eu trazer mais perguntas para vocês, lá de Dores do Indaiá, assistindo a gente. Roberto, Roberto, um grande abraço para você. Quer saber sobre o medicamento simvastatina, é isso? Para o colesterol, o que ele pode trazer de consequências? Obrigada pelo elogio aqui, viu, Roberto? Isso. Então, até nas redes sociais, né, Mônica? Nos últimos anos, surgiu muito debate em relação a isso, né? Ah, não, o colesterol não tem problema nenhum, ele não é um vilão, ele não precisa tomar remédio, porque o remédio é pior. Quer dizer, então, a gente precisa fazer uma avaliação individual, como eu coloquei. Se a pessoa é jovem, ela não tem pressão alta, não tem diabetes, né? A pessoa não fuma, faz atividade física. Se o índice de LDL e colesterol dela tiver em torno de 130, quer dizer, não é o ideal, o ideal é ficar abaixo de 100, mas talvez ela não precise fazer uso de uma medicação. Já se ela for diabética, ou não sendo diabética, se ela tiver hipertensão e fumar, por exemplo, ela deveria manter o LDL e colesterol abaixo de 100. Sim, dificilmente ela vai conseguir fazer isso sem usar uma medicação. A simvastatina que ele citou é uma das medicações. Como a gente sabe, Mônica, toda medicação que existe no mundo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Mas pesando o lado ruim da medicação, que é transtornos musculares, principalmente, e no fígado, e um leve aumento na chance dele desenvolver diabetes, tirando esse lado ruim, o lado protetor da simvastatina e de medicações parecidas é muito maior, ele supera muito o risco dos efeitos colaterais da medicação. Deixa eu trazer mais uma pergunta de um amigo aqui, olha, quem tem colesterol controlado pode ter gordura no fígado? Ah, de forma alguma. De forma alguma? Não, porque a gordura no fígado também, acho que o doutor pode explicar melhor, ela acarreta outros problemas, né? E é difícil, às vezes, pode acontecer, mas quem tem essa gordura abdominal, né? Pensando que como ele chegou até esse ponto de acumular essa gordura abdominal, provavelmente foi pela má alimentação e o sedentarismo. Então, não tem benefícios algum em ter uma gordura visceral, de forma alguma. Isso, isso é uma pergunta excelente, Mônica, porque foi uma mudança no paradigma aí da alimentação e da medicina, né? Da preventiva nos últimos anos, que a gente colocava muita culpa na gordura e associava, às vezes, a gordura abdominal e a gordura no fígado com o excesso de alimentação gordurosa, né? De gorduras. E, realmente, o excesso de alimentação, principalmente das gorduras saturadas, como a doutora Ana Paula já falou, quais são os maiores vilões, muito pior que isso é o excesso do carboidrato. Então, o excesso de açúcar na alimentação é que, não tendo como eliminar esse excesso de açúcar, ele vai ficar reservado no organismo, armazenado em forma de gordura, no tecido adiposo, subcutâneo, e também de gordura no fígado. Então, hoje, a gordura no fígado está muito mais associada ao consumo excessivo de açúcar e produtos hidrogenados do que ao consumo de gorduras. E essa retirada do açúcar, ela tem que ser gradativa, porque somos muito acostumados com o doce, não é, Ana Paula? É, hoje em dia, o paladar das pessoas estão bem adocicados e a maioria tem essa dificuldade enorme de tirar o açúcar. Então, no consultório, eu tento fazer essa reeducação e, lógico, incentivando, mudando esse paladar para incentivar meus pacientes a não consumirem o açúcar. Tem mais alimentos aqui que a turma está trazendo, farinha de casca de maracujá. É bom para reduzir o colesterol? A celira, lá do Luizote? É, tudo que é farelo, contém muita fibra. É a questão que eu falei para você, a fibra, ela ajuda a diminuir a absorção desse colesterol. Então, vale a pena você usar um farelo. Farelo, tudo que é farelo, é melhor do que flocos, né? Então, o farelo, ele contém mais fibra. Então, é interessante sim utilizar. Você sabe que tem um restaurante que é o almoço? Vou trazer uma experiência aqui, pessoal, para vocês e tem. Tem a farinha de maracujá, tem a farinha de uva, tem o farelo de aveia, tem todas as sementes para você colocar na salada. E pode colocar, pode usar todas misturadas ao mesmo tempo, não pode? Ajuda o colesterol? Você pode sim utilizar, mas todos os alimentos que são benéficos, a gente também tem que ter o equilíbrio em quantidade. Não é porque aquele alimento é saudável que eu posso consumir à vontade. Não é porque um abacate, ele é saudável que eu posso simplesmente comer abacate inteiro. Ele também é calórico, ele também tem gorduras, né? Então, tem que ter esse equilíbrio sim. Deixa eu trazer mais perguntas, a turma tenta o colesterol. Mônica, e na criança, tem algum sintoma que pode nos mostrar que ela está com colesterol alto? Boa essa pergunta também, né, Helen? Olha, então, os sintomas, o colesterol alto, ele é um mal silencioso, né, Mônica? Porque ele não causa sintomas. Pessoas, às vezes, têm o colesterol lá nas alturas, muito alto, e a pessoa vive normal. Qual que é o problema? O problema é que aquilo vai depositando no interior das artérias. Principalmente as do coração e do cérebro. Então, a gente já percebeu que quem tem mais colesterol, infarta mais, tem mais AVC. Então, o problema de uma criança com 10 anos de idade, ela não vai sentir nada a vida inteira. Só que aumenta o risco de que quando ela chegar, geralmente, em torno dos 50, 60 anos, aquele acúmulo progressivo de gordura ao longo da vida pode causar um infarto, pode causar um AVC. Então, esse é que é o perigo. A gente tem muito hábito aqui na cidade, na região, né, aquele velho churrasquinho. E aí, como é que fica? Como diminuir, né? O pessoal que gosta muito do churrasco, Ana Paula, põe bastante salada. É interessante você observar bem, porque a questão do churrasco tem a questão também dos acompanhamentos. O que você está acompanhando com esse churrasco? Então, observar também os seus petiscos, né, dê prioridade à salada. E por que não colocar ali um churrasquinho com salada? Já viu? Com cenourinha, com pepino. Até na churrasqueira mesmo você faz assado. E também tem a opção de carnes brancas, que tem uma quantidade menor de colesterol. Então, você pode fazer um churrasco, uma carninha também mais magra. Mais magra, né? Deixa eu trazer mais perguntas. Mônica, eu fiz um exame em junho e meu colesterol estava 247. Depois de um mês fazendo a academia e cuidando da dieta, subiu para 254 em julho. Será que o triglicérides, sendo que o triglicérides caiu pela metade, por que isso acontece? Esmeria, a nossa amiga que está assistindo. Então, assim, existe uma ideia, né, do pessoal, que quer dizer, a dieta é importante, é fundamental. Atividade física também é fundamental, mas existem pessoas que, infelizmente, elas têm uma genética que predispõe que o colesterol delas seja elevado. Elas não conseguem metabolizar o colesterol da maneira que deveriam. Então, existem essas pessoas que fazem transformações, às vezes até radicais na sua dieta, começam a fazer muita atividade física e se frustram que o nível de colesterol não abaixa. Mas é importante falar para essas pessoas que existe um benefício independente. A atividade física tem um benefício adicional, independente do colesterol baixar ou não, independente da glicose baixar ou não. Na maioria das pessoas, ele vai ser positivo até para baixar esses índices. Mas mesmo que isso não aconteça, ele vai ter um fator protetor, vai tirar a inflamação do organismo. E, Mônica, o colesterol alto, por si só, como a gente já falou, não é um problema. O problema é que algumas pessoas mais inflamadas, pessoa que fuma, pessoa que tem glicose alta, que não faz exercício, elas fazem pequenas lesões nas artérias que facilitam esse colesterol entrar na camada da artéria. Então, se ela estiver fazendo atividade física, mesmo que o colesterol esteja um pouco alto, ele vai ter mais dificuldade de penetrar na camada da artéria. Proteção. Proteção. Essa palavra. Uma xícara de cloreto de magnésio diminui o colesterol? Pela manhã é perigoso em outros alimentos? Eu já ouvi falar de mais desse cloreto de magnésio. O que vocês acham? A Mari que está perguntando. Acho que você quer responder. Então, mais uma vez, né, Mônica, existem essas crendices populares, né, e isso é uma coisa do ser humano mesmo, né, quer dizer, os índios têm muito isso, na antiguidade existia muito isso, os chás, né, e as coisas que podem ser extraídas da natureza, e eu acho legal isso. Só que hoje a medicina, ela se baseia em evidências, em estudos clínicos, em estudos científicos. Então, pode até ser que seja verdade, mas hoje não existe qualquer evidência científica de que o chá de berinjela, de que a água com limão, ou de que o magnésio provoque uma alteração significativa e protetora nos índices de colesterol ou de glicose no sangue. Não existem esses estudos ainda. Olha, aqui tem muita gente falando que está com colesterol alto, né, e que está com dificuldade, e aproveitando esse gancho do doutor João Lucas, né, a alimentação, ela é primordial, não é, Ana Paula, para a gente poder fechar essa conversa nossa? Ela é primordial. Hoje, as doenças que mais matam são as doenças adquiridas. Então, são aquelas doenças que você adquiriu ao longo da sua vida. Então, hoje é fundamental você ter uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis. Não que você não possa, né, no final de semana, uma vez ou outra comer algo que esteja, que seja, é, má, é... Tipo assim, uma manjoca frita, né, uma batatinha frita. É, algo que não seja correto. Mas, o importante é você ter esse hábito saudável. O seu dia a dia, ele ser saudável. Então, você hoje vai plantar algo, para você colher algo bom no futuro. Então, a sua saúde, daqui 20, 30 anos, vai depender do que você está fazendo hoje. Então, isso é muito importante. Só mais uma que eu vou trazer para você, João Lucas. E tem uma senhora que diz o seguinte, que o colesterol dela é alto há muito tempo e ela sente mal-estar a qualquer esforço. Pode ser resultado desse colesterol? Isso, então, o maior perigo do colesterol, quando ele fica alto, é ele ir acumulando dentro das artérias e poder causar obstruções que dificultam a chegada de sangue no coração. Então, esse excesso de cansaço ou, às vezes, dores no peito, essas pessoas que têm uma tendência maior ou que já tiveram problemas cardiovasculares, elas, Mônica, segundo as evidências científicas, elas deveriam controlar rigorosamente o seu colesterol. Porque elas vão viver mais e vão viver com menor chance de ter um infarto ou um AVC. Que dupla boa. Dr. João Lucas Ocone, o cardiologista, e Ana Paula Camasmi, que é nutricionista, e eu vou reforçar, porque chegaram perguntas aqui, olha, ao mesmo tempo, gente, água com limão de manhã não abaixa o colesterol. Isso, pode até ser que abaixe, né, Mônica? Mônica, mas hoje a gente não pode afirmar isso. Não pode afirmar. Então, alimentação, atividade física e procurar sempre os especialistas.